Música 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 Sempura bosan Nyawa menutup Mereka Mereka Sampai Mereka 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 Manis gau yu Me Sampai Ayahnya Ayahnya Sophie Yang punya dadah Ayahnya Sophie Ayahnya Sophie Yang punya dadah Yegwayah benih Seriku Muah yang kemarin Bisa tadi Sinci Tu não me rir, não quero comer. Tu não me rir, não me rir. Têm que sair, têm que sair. Mas o que é? Mas? Muitra genche, outra genche, outra genche. Muitra genche, outra genche. Muitra genche, outra genche. Muitra genche. Outra Kenche 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 Eu vou passar E é ferramita A ver E é 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 Putra Kempcê, Putra Kempcê, Putra Kempcê, Putra Kempcê Seu dia de soledas, se eu pego Que liga em baica, se eu pego Putra Kempcê pangê-se, Putra Kempcê pangê-se Putra Kempcê pangê-se, Putra Kempcê pangê-se Se eu pego, kua yang kamu bisa dali-si. Kuruk ini ngakupi kulit, Turang ngayangin, pingin ku sangi, pingin ku sangi. Jurangan jenak, jurangan jenak, jurangan jenak, jurangan jenak. Jura gencino Jura gencino o 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